Sou o Adam, vendedor da Galiza, na região de Andai do Sul, Cambira. Hoje a gente teve a palestra do Erisson Santos. Para mim motivou grandemente na minha vida, em questão de vendas, a gente ter persistência com nossos clientes e entrar em cada ponto de venda e dar o melhor para a gente. E esse que ele passou para nós hoje, absorveu isso para mim, tá? Obrigado aí.